Olá, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia! E no vídeo de hoje eu tive a ideia aqui de mostrar a nossa rotina, o nosso dia. Gente, são 5h40 da manhã. Isso mesmo, 5h40 da manhã. O Adriano tá trocando a fralda de Samuel. Tô ouvindo aqui o barulho lá no quarto. Daqui a pouquinho ele vai mamar e, gente, ele vai querer tomar banho. Já virou uma rotina isso. Eu já tive um particular com o Samuel. Samuel, meu filho, você pode acordar um pouquinho mais tarde, mas não tem jeito. Ele está acordando, assim, a todo vapor. Igual a mamãe e o papai. 5h40, 5h30, máximo 6h, 6h10. Domingão também. Então, quer saber? Eu não tenho ideia como será o dia de hoje. Bebê é assim, imprevisível. Tem dia que vai tudo bem, tem dia que não vai tão tudo bem. Como será o dia hoje? Quer saber? Fica comigo até o final desse vídeo. Deixe seu comentário. Compartilhe com as suas amigas e inscreva-se no canal. Beijo! Ai! Segue o vídeo! Prontinho, já tomei banho. Vou fazer a minha massagem, colocar uma camisa bem bonita hoje. E depois voltamos por aqui. Tá bom? Beijo! Como que a mamãe seca o cabelo? Como que a mamãe seca o cabelo? Vai negociando, negociando. O irmão não está nem aí nesse momento. Não é difícil, não! Sabe o que é fácil? Olha, olha. E aí a gente para de secar o cabelo desse jeito. Por quê? Porque tem que mamar. Né, pessoal? Tem que mamar. Tá com a fralda suja. Tá com calor. Tira uma blusa de cima. Já já tira essa. E o cabelo tá assim. Qual seria a primeira opção? Acho que mamar, né? Gritando de mamar com a fralda suja ou porque tá com calor? Matar fome primeiro, né? E o cabelo fica assim. Bom, e a mãe está como? Assim. Aqui já mamou um. Tá mamando o outro. Já rotou. A fralda já tava suja. Agora tá mais suja ainda. E já soltou o peito pra conversar. E vamos que vamos. Vou compartilhando aqui com vocês. Bom, já terminei de arrumar o cabelo. Segue a dica. Prenda o cabelo quente. Que quando solta ele fica enroladinho, ó. Ainda dou dica de cabelo. Sensacional. Já coloquei, ó. O tênis. Bebê trocado. Mamado. Arrotado. E agora vou dar uma voltinha com ele. Tomar um solzinho. Bom, tudo pronto. Mostro pra vocês lá embaixo. Passeio com o Samuel. Aí você fala assim, né. Vou dar uma volta com o príncipe. Que não está cochilando em casa. E como um passo de mágica. Vou providenciar uma almofadinha. Pra apoiar a cabecinha dele. É. Nós vamos saindo. Vamos ver o que tá faltando. E até que eu tô conseguindo, ó. Pilotar com a mão só e gravar. Sensacional. Ó. Ih, já tá virando, ó. Virando. Ah, porque sabe que é a curva, ó. Até parece. Pausa na caminhada para um TT. Chegamos do passeio. Vamos o quê? Vamos trocar a fralda? Porque nós mamamos no passeio. Agora vamos trocar a fralda. Eita. Aí nós estamos gravando o quê? Um dia, né. O dia, como que é. Tentamos o passeio pra ficar com o soninho. Chegou acordado. O pai conseguiu ficar pra amanhã almoçar. O pai já saiu. Já mamou os dois peitos. Sem fim. Falei, deve ser calor. Tirei a roupa. Troquei a fralda novamente. E tá como? Como que tá? Com essa mão na boca. Que dá um nervoso. Porque a mão, ela vai enxerida e entra na boca dele. E ele não consegue tirar a mão. Aí a mão não entra inteira. Fico bravo com essa mão. Aí o que acontece? Deitado. Deitado tá ruim. Sentado tá ruim. Como a mão tá ruim. Aí daqui a pouco gorfa. E tá assim. E nós não conseguimos sair do quarto. Né? O que que a gente faz com essa mão? Cochilar? Já tentamos. Mamãe já deitou comigo. Já levantou. Já dançou. Já abriu a janela. Já fechou a janela. Já tá com a fralda limpa. Já tá tudo, né? Mas eu tô assim. É assim. Daqui a pouco muda o cenário. Será? E aí eu compartilho com vocês. Bom pessoal, 18 horas. Seguimos aqui no mesmo ritmo. Com o soluço. Querendo comer a mão. Mas gente. Eu dei tanta risada agora. Ó quem tá aqui roncando. Até a paçoca tá cansada. O Samuel tava no colo. Eu acho que ele entendeu hoje que o paçoca... Que o paçoca ronca. Ele levou um susto e olhou assim pro paçoca. Tipo, meu, você tá fazendo? Vamos trocar. Vou trocar a fraldinha de novo. Vem paçoca. O Samuel tá dormindo. Você não vai dormir aí, paçoca. Vem paçoca. Os bastidores, né? Ninguém vê. Vem paçoca. Vem. Vou fechar a porta. Vem paçoca. Vem paçoca. Bom pessoal. Finalizando o vídeo aqui com vocês. Comecei o dia falando que eu ia gravar, né? A rotina, o dia. Mas bebê sendo bebê. Nós não conseguimos prever. Como será o dia. Os obstáculos. Os desafios. Olha, maratona hoje. Quase 20 horas. No horário da janta. Já estão ouvindo o barulho, né? E eu vou finalizando aqui. Deixe o comentário. O que você achou desse vídeo. Compartilhe. Um vídeo totalmente real. Estou exausta. Mas pra vocês saberem que gravar um vídeo com um bebê recém-nascido não é fácil. Então é isso. Grande beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.